Imagina uma cesta dessa daí, nós tudo tomando gelada, em redor da costela, e chope, e cuba, e gelo, e coisas, e cigarro, e bem no fundinho assim, uma J.B. Lesk. Começa bem suavinho. Aí já vai se empolgando. Um já olha pro outro. Aí larga. I will be somebody, love. I will be somebody, love. I will be somebody, love. Quer dizer, da... Ih, hu! Ei, rain Ei, me derretaria Ou aquela outra sion Tem, 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 tem Da, da, da Tá, mas, te derrão Da, da Tem, 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 tem Quando we burn, bring, i, hu! I don't want to take In the right Meu caralho We burn, bring And the mill, it ain't No right A costela pegando fogo e o carvão E cerveja e coisa ilusa Ih, hu! Mais uma versão exclusiva Cdcabinic Esse sim faz a festa Ih, hu! Cd Retrospectiva 2021 Cd